Oi gente, tudo bem com vocês? Nossa, eu tô toda descabelada, né? A gente tá agora aqui em Tóquio, aqui no bairro de Shibuya e a gente vai naquela torre lá, Shibuya Sky, vai tentar pegar o pôr do sol e depois a gente vai no cruzamento, aquele bem famoso que parece que passa mais de 10 milhões de pessoas por dia cruzando aquilo ali, né? Ah, é isso mesmo, eu vou ver se é bem essa, mas é bem dizer isso, eu vou ver certinho, vou colocar o número ali, mas por dia é esse o número, mas só pra vocês verem, ó, é bem movimentado o Tóquio, a gente pega um café porque, gente, tô com sono bateu a lezer aqui, que a gente veio hoje de manhã de Osaka pra Tóquio, de trem, 3 horas e meia, só chegou no hotel e começou a andar e fazer coisa e chega uma hora que cansa, né? Então tomando um cafezinho e vamos ali pra pegar o pôr do sol, já são 5 da tarde e lá de cima eu vou filmar tudinho pra vocês, é na Shibuya Sky, eu coloco o valor do ticket e a vista lá de cima pra vocês, vista de Tóquio olha quanta gente aqui, é gente pra tudo que é lado, é carro, é um formigueiro de pessoas aonde que é pra gente ficar se a gente se encontrar, se perder? McDonald's ah, é ali, naquela parte ali, porque é capaz da gente se perder mesmo por aqui muita gente, nossa, gente pra tudo que é lado ah, esse Ginzy Line, tem um bairro que é esse nome aí e eu vi que tinha umas coisas bem legais pra fazer lá hoje à noite a gente vai naquele telão também que é como é que se fala, não é? É 3D é a imagem 3D que parece que vai sair de dentro do telão, que é em outro bairro vou filmar tudinho pra vocês, só que tem que ser com celular, porque a GoPro à noite ela não filma bem olha essa jantarada aí, de anuário vamos ali ver como é que é a entrada nesse prédio do Shibuya Sky, pegou o pôr do sol aí gente, notícia triste, não tinha mais ingresso dica, compre tudo online, não venha assim na cara e na coragem porque olha quanta gente tem aqui, ó esse formigueiro de pessoas com certeza se chegar na hora não vai ter, né? não tem nem pra amanhã, tu acredita? aqui é sábado, né? não tem mais ingresso online pra ir no Shibuya Sky então vamos lá no cruzamento e na placa do Hashiro o cachorro aquele do filme Sempre ao seu lado a gente tá indo em direção ao Hashiro Square que é daquele filme, né? do Sempre ao seu lado, sabe? daquele cachorro que ficava todo dia esperando o tutor dele na estação quando ele ia pro trabalho e voltava aí um dia o tutor faleceu ele ficou mais um tempão lá esperando não sei quantos anos, 10 anos, né? aí fizeram uma espata pra ele andando lá, meu Deus, quanta gente chegamos! só que não tem como bater foto aqui porque tem fila, né? olha quanta gente eu consigo pelo menos filmar pra vocês, ó lá é o cachorrinho filme sempre ao seu lado eu não vou parar na fila eu vou ali naquele cruzamento pra mostrar pra vocês meu Deus, não formigueiro de gente vamos lá, Jonas genuário gente, a gente vai atravessar esse cruzamento que eu falei pra vocês, né? tá, se encontra aqui nesses menininhos então tá, então vem e a gente vai esperar o sinal abrir pra gente cruzar ali o Starbucks um monte de gente filmando eu vou até banar pro pessoal filmando lá do Starbucks eee, vamos atravessar segura aí que eu vou filmar com você agora pra ver se você vai estacando eee, vamos atravessar vamos atravessar vamos atravessar tá assim, olha aí eee 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 nem precisava atravessar a rua, né era só passar ali na calçada que tinha mesmo parecia o mesmo quantidade de gente a, ela tá pulando a, tem um Fred, velho que dá pra te ver vou ver qual que é não é no Starbucks a, tá que é eee eee agora vai passar o pessoal dos carrinhos aí do Caio olha que povo morreu como do Caio ai Ah, eu acho que isso aqui tu pode alugar Eu tinha visto em algum lugar Atravessamos Boitada, largada Vou fazer parte dos Milhões de pessoas que cruzam isso aqui Geralmente, aqui em Shibuya Olha quanta gente Todo mundo que tem mais aqui Estou bem A gente vai comprar um sushizinho desses aqui É R$1,75 É barato e gostoso Eu vou querer esse sushizinho baratinho É R$1,75 Pra mostrar pra vocês Eu vou ver se tem de salmão Acho que aqui é de salmão Não sei se esse aqui é de salmão Acho que esse ali é de tuna E esse é de salmão Não tá escrito nada em inglês Antes tinha escrito inglês Será que esse aqui é salmão? Ah, tá escrito aqui, salmão Vou ter um desse E um de tuna Vou querer dois É baratinho esse R$1,75 Ah, isso aí é alga com um negocinho no meio Tem uns pãezinhos também Ó, tem uns pratinhos aí que prontos Aqui, ó Um molhinho Ah, não sei Eu levaria esse aqui que é salmão Ó, tem de tuna e de salmão Bolinho Ah, aqui tem uns miojo Tem umas outras coisas aqui que é ovo curtido Eles gostam também O que é que eu não sei o que é? Sweet Spice Ah, não deve ser bom não Aqui tá quente Acho que isso aqui é chá verde Ah, e tem uns rolinhos Tu viu que tem de rolinhos também ali, ó Mas não sei o que que vocês... Tem uns sanduíches Ó, tem uns sanduíches bonitos aqui, ó Será que é 4 dólares? Ah, não Aqui tá o... Não Não tem preço nos sanduíches Ó, tem umas marmitinhas também aqui Não sei onde é que esquenta as marmitinhas Tem uns pudim aqui também, ó Nosso pudim do Brasil, eu acho Tá vendo o desenho? É... 1 dólar e 72, ó Quer dizer, 1 dólar e 72 E aí corresponde a 1 dólar e pouco 1 dólar e 70 Olhem como é que funcionam os táxis aqui, ó A porta abre pro lado, a lateral da porta Esse é um pessoal agora Bem diferente o táxis aqui Então, gente, pra mostrar um pouquinho mais pra vocês O formigueiro de gente A gente desceu aqui na estação Shinjuku Shinjuku E a gente vai lá num telão que tem Parecido com esse aqui, só que é maior Mas não está pra vocês Vai bater vídeo pra mostrar pra vocês E a gente quer ver um corregador portátil também Pra bateria do celular Parece que aqui é o bairro dos eletrônicos, né Então a gente vai dar uma olhada Olha só quanta gente Tem um rapaz encantando E o Jonas aqui Todo isso E aí E aí E aí E aí E aí Tá curtindo? Vamos lá atravessar então O cruzamento Eu queria filmar as meninas ali Que elas estão muito salto, bem alto E cabelo rosto E chupinha, mas não deu Quando abriu aqui, eu tive que vir correndo Mas vou filmando aí Conforme vai dando pra vocês verem Como é que é o povo aqui São as pessoas Parece que tem um pássaro, né? Não é pássaro, é o barulho desse negócio Pra atravessar a rua Não, não é pássaro Que morcego Aqui tem outro rapazinho que vai cantar daqui a pouco Minha bicicletinha vai vir escutar Ele tava escutando o outro antes Ó, ele já tá dando O início E shoyu É o shoyu Ah é, tá escrito lá, shoyu e instagram Vamos lá Estamos indo em direção Aquela Aquele negócio lá 3D, sabe? Aquela placa enorme Só que tinha que passar por dentro da estação E meu Deus Tem muita saída A gente ficou com medo de perder E se perder A gente vai tentar fazer os arredores aqui Olha que legal Ali tem um trem Daqueles de tipo elétrico Olha um ônibus Aquela ali Nossa, muita gente Também Meu Deus Essa rede Wendys aí Tem vídeo lá no canal A gente mostrando bem bom o hambúrguer Ah, aqui era um ônibus É, acho que dá pra gente por aqui Fazer uns parteirões andando Do que passar por dentro da estação O estacionamento das bikes aqui Como é que é? Desculpa Porque é bike do lado da estação Aí estaciona assim E o cadeado é assim Ah, que estranho, né? Aí fecha assim As bikes ficam empuleiradas Nossa, olha a linha A linha de metrô, gente Jesus do céu Onde é que a gente tá? A gente tá aqui You are here E a gente quer ir Pra cá Aqui assim, acho que Oedo, acho que é o nome No lugar que a gente tá indo Ai, só tô seguindo o fluxo Na real, nem sei pra onde que eu tô indo É, mas Era pra ir por dentro da estação Ai, que legal Aquela rua lá, bem movimentada Depois a gente volta ali Vou tomar uma moedinha lá pro rapaz Ele fez o sorrir que eu tava fumando ele Leva lá Tem sim, tem um monte Leva lá pra ele Tá cantando Tá então, me dá aí Aqui a gente já tá no Vucu Vucu Aqui já parece como se fosse de dia Aí de noite vai parece como se fosse de dia Aí a gente vai ter que dobrar aqui Olha, Jonas A direita Que é pra lá Ó, que tem tipo umas barraquinhas De loja de roupa Olha lá a tela Pra lá, ó Pra outro lado Só que daí tem o trem Então, mas é porque tem que passar pela estação Porque não tem como o trem passar aqui no meio Mas não precisa pagar Ah, a gente pega a saída pro outro lado Tô mostrando pra vocês como é que é Ele tá bravo que eu vim aqui até aqui Só pra mostrar uma tela Mas é uma tela bem legal Aparece uns gatos Negócio como se tivesse saindo da tela, sabe? Não tem como a gente atravessar lá Porque o trem passa ali Olha o joguinho deles aqui Será que isso aí é? É uma tremaria? A gente tá postindo com a roupa de depo Não sei, o que que é isso? Uma recortação, casa de gama Ai, gente Ela tem hipa aqui também, ó Só que é umas miçanguinhas Que legal, né? O que mais temos aí? Ai, tem tanta coisa Jesus amado A gente resolveu antes de ir pra lá Entrar nesse bequinho aqui pra ver como é que é Só que se prepara, é que tá lotado Mas é coisa pra comer Depois que a gente filmar a tela A gente pode voltar aqui pra morrer Olha as maquininhas, gente Vamos ver como é que é aqui esse bequinho Primeira vez que eu entro no bequinho Ai, olha aqui a comida É tipo churrasco barbecue Olha como é que é 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 Eu, pessoalmente, eu gosto de comer Aqui tem outros Nossa, bem pequenininhos Não é? Olha que legal a decoração Olha aqui também Olha como é que é aqui dentro Um barzinho Cheio de turista que nem eu Filmando Ai, aqui tem um churrasquinho A carne de bô Parece ser bom isso aqui Nossa, como é pequeno espaço, gente O bequinho a gente vai terminar Esses lugares aqui Deve ser barato Saber É Frutos, tá? Acho que tem que descer Ai, que legal tirar uma foto daqui Tá todo mundo tentando tirar E eu aqui na frente O pessoal comendo Mais um beco Aqui o pessoal tá tirando foto Vou tirar uma foto, gente Vou continuar mais um pouquinho O bequinho Pra mostrar pra vocês Como é que é aí dentro Aqui também, ó Só tem um churrasquinho Aqui também Outro bequinho Nossa, está estima Gente, gente Que o mano Nem eu Acho que tem uma Cera Estou fazendo aí também A cerveja aqui Acho que é barata Porque o pessoal Está meio forte Esse também, ó Aqui é esse Cruque do Mar Olha que coisa boa Ali também, ó Continuando É grande o bequinho Até extenso, né? Eu não sei Que tipo de carne é essa Ali é um churrasquinho Aqui também Aqui também Outro barzinho Parece que é legal Ter uma experiência assim, né? É um churrasquinho É um churrasquinho Pimentão Ah, assado Mais comidas aí Tá movimentado O bequinho Olha, pequenininho lugar O homem está convidando pra entrar Aí está tudo cheio Nossa, aqui está pegando fogo Um negócio de plástico Do churrasquinho Mais coisas Serosas E aqui também E aqui vai terminar o bequinho Ótimo Aqui fica uma sopa Ai, gostei desse bequinho aqui, gente Bem legal Vou filmar mais um bequinho aqui Que a gente está passando Jorão está falando Que esses bequinhos aqui É mais legal Do que eu ir lá na placa Então eu vou mostrar pra vocês Aqui o pessoal Comendo Os barquinhos Olha aqui como é que eu vejo Aqui é legal Experiência mesmo O pessoal já está tudo alegre Animando A gente pode sentar aí Se quiser, Jorana Se tiver lugar, né? Porque está tudo bem Está bem cheio Lá dentro Tem gente esperando Olha como é que a comida é cheirada A gente está trabalhando Parece ser legal A experiência aí Já vai terminar O tamanho dos copos Ô, Jorana Tem uma mesa aqui Que quer ficar aqui? Olha aqui o movimento Também as luzes caloridas De Shibuya Shibuya não Shinjuku Lá o movimento também Estamos indo ainda Em direção à placa Será que é essa aqui? Não Mais um bequinho ali Um beco não Ele é um restaurante Na esquina, né? Parece aquela decoração Do bequinho Está longe da placa? Aqui é onde? Demorei, mas cheguei Essa aqui é a placa, gente Que eu tanto queria vir e ver Vou mostrar pra você Peraí, mas que tem esse brazo HÁ szivo Então o máximo aqui é que fica Especial para você É claro, estamos começando E você pode ir buscar Quê fica Tá bom A gente que def упaraçou Ás besета Tá bom I Uma E L-U-S-A 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 Ali, gente, tem um café que tu paga pra ficar um tempo com os gatos, né, uma hora Mas sei lá, brincando com os gatos bem na frente da placa do gato, né Bem contraditório, né, porque ali é uma animação, né, ali é realidade Vamos lá, então? Então, gente, vou me despedindo, já fiquei sem bateria no meu celular E já troquei a bateria da câmera também, o dia foi bem cansativo Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, de tudo que a gente fez hoje E amanhã tem mais um dia e mais coisa pra filmar pra mostrar tudinho pra vocês Tá certo? Espero que vocês estejam gostando, vão comentando aí, né E é isso, se vocês quiserem saber alguma coisa especial, escrevam lá nos comentários que eu mostro Procurem aqui pra mostrar pra vocês E muito obrigada por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo! Valeu, gente!